Bem que é pessoal, eu sou Edicinho e estou aqui hoje no meu canal para mais um vídeo. Hoje travo uma tag nova como vocês já viram aí em baixo. React, ou seja, vou reagir à música do Biff, que o Winnow mandou para a Força Suprema. E há uma, então sem mais demora, rodar a vinheta. Nas minhas andanças, pessoal, nas minhas andanças pelo YouTube, um gajo fica assim e vejo um som fora, qual é, vui, vui, enrolho todos, mano, esse vídeo eu fiz, estou fazendo dia 6, já, estou fazendo dia 6, então, acho que se calhar vai demorar um pouco para me postar, mas o vídeo, sei lá, a cena tá chido, tá dope, e pelo que eu fui buscar, vi que essa música não oficial, ou seja, não ouviu o que lançou, tipo um niga, foi lá no estúdio, tirou a track e lançou, mas mano, que beijo isso, o props, porque a música tá dope, essa música devia sair já na altura do Biff, ou, mano, o título é enrolou todos, não sei também se o vídeo é que deu esse título, mas eu sei que a chido tá, fine, então, tinha mais demoras, vou partir a cena. Se nem o fogo quer brincar comigo, eu admiro, a tua coragem de me enfrentar, logo eu, assassino lírico, medo de rap, és não consta no meu currículo, mano, e determino, tu também és meu discípulo, montei um negócio de rap, Deus paga contas da tua família, eu devo ser um deus na vossa vida, um monstro avui, as rimas do Daf nas costas do Dom G, saluto pro OG, eu devo ser um deus na vossa vida, respeito é tudo o que exijo, KGB, compromissos do alto risco, e esse teu filho tá velho pra ser prodígio, manda o gajo pro lixo, o tal que dizias, que era futuro, em bife de rap me trouxe um corduro, Diz a esse motherfucker, que vende essa lata dourada, que tem na boca, seja homem, vá ao Namibia e ajude a cota, vocês são família, alguno tá bem, todos com carro e eu massa, não tem, não fuma muito com vinho, não tem, problemas embora tua mente refém, Papo de rap eu te ponho a correr, entras das mil maneiras de perder, e agora já podem dizer, que hoje é bom dia, bom é tu a morrer, levas a coça com rimas e prosa, minha vaca suculenta, no sinto a tua força, tu és uma bosta, tua burrice aqui é suprema. Enrolo todos numa blanca, blue cheese e fumo todos, depois vos queimo com madruga, no verão com tantos fogos, enrolo todos numa blanca, blue cheese e fumo todos, Depois vos queimo com madruga, no verão com tantos fogos, enrolo todos numa blanca, blue cheese e fumo todos, depois vos queimo com madruga, no verão com tantos fogos, Cinco minutos te mando, depois passo Kelly Silva, tudo rápido, tens quase 40 anos, ainda te tratam por new school, já estive lá em baixo, hoje vivo aqui em cima, eu já disse eu não vou, eu já fui, Olha povo e não estou a fazer de novo, vim garantir que tu queres com o estrondo, faz rap, é o negócios, não leste o meu livro, por isso não entende, não tenho chefes, tenho sócios, Entrei nesse rap de jogo em 90 e só saio com G560, minha casa própria cansei e me derrendo que eu tenha suado, conta violenta, olha pra mim, estou com o império, Dizes salute, eu vendo os chapéus tipo nada, fala sério, Vendes sofrimento, vende dó de dor, pões o taquizuca, vais virar pastor, se faz do coitado pro povo ter pena, jogas tão baixo, que até no bife quem cheita era velha, comes na banda, não abusa da sorte, prisão em castigo, eu sou pena de morto, Reno, rock, enrolo todos numa blanca, blue cheese e fumo todos, depois vos queimo com madruga, no verão com tantos fogos, Enrolo todos numa blanca, blue cheese e fumo todos, depois vos queimo com madruga, no verão com tantos fogos, Não fiz a carreira passando em cima de outro, mas o rap angolano já sabe que quando me sangro eu viro um monstro, Mato um por um, faço uma pilha de corpos, depois eu relaxo e fumo em cima dos vossos ossos, Respeito na banda, é moda que não passa, trago acetona, limpo o teu base, apago o teu estado de graça, Conheço a bústras que querem a tua carcaça, beber o veneno da tua desgraça, E desde o pica-pão no zona jota, teu trajeto é um anedoto, me lamba estas botas, Pra promo da força, pra te abrir as portas, me lamba estas bolas, ou já das na cara, ou já das na cara, Quem será o pior, ele que faz ou vocês que apoiam esse tipo, que leva pra cama miúdas com a idade dos filhos, Manda mensagem, quer falar comigo, monta armadilha, vem com onze nigos, Puciniga, tem juízo, tens atitude, vem falar comigo, vem falar sozinho, Tem short ou não caio nessa, se não já era, garanto regressas executiva para merda, Se é sincero, se é honesto, quem foi que mataste da tua família pra ter sucesso? Mano fala agora, mano fala agora, mano fala agora, Enrolo todos numa blanca, blue cheese e fumo todos, depois vos queimo com madruga, No verão com tantos fogos, enrolo todos numa blanca, blue cheese e fumo todos, Depois vos queimo com madruga, no verão com tantos fogos, Olha pro Vino, faze de novo, tô a fazer de novo, faze de novo, Olha pro Vino, faze de novo, faze de novo, Olha pro Vino, faze de novo, tô a fazer de novo, faze de novo, Olha pro Vino, faze de novo, tô a fazer de novo, faze de novo, E aí, mano, essa é a track, vou enrolar todos, para quem não viu ainda, já está ouvindo esse vídeo, está cheio de fogo, bem, na minha reação, como eles vão reactar, não podemos explicar, na minha reação, o bife está dope, o bife está fixe, esse bife tinha que sair na altura, que saiu a EP Caveira, mas pelo que eu vejo, essa EP, ou essa, esse single, é recente, porque, se o vídeo não fala do Portugal queimado, as queimas em Portugal são muito recentes, ou seja, não são muito antigas, essas cenas de incêndio são em Portugal, então, essa track é um pouco recente, e, mano, também mudou, esquece, esse mesmo foi um bife a altura, gostei, o bife está muito dançando, tinha que ser um bife mais quieto, tipo, mais, mais papo reto, mas também gostei, achei que também mudou, esquece, isso é o vídeo, meu irmão do Vale, saúde, se gostaste do vídeo, se gostaste do reato, deixa aí do comentário, mano, props, não esquece de se inscrever no canal, é nóis, props.